A Maria Fumaça foi projetada com um engenheiro de ferrovia chamado Emílio Centeno e ele projetou em 1903 e já progressou na linha de Bauru, avançando até Havaí e em seguida em 1905 A Maria Fumaça circulou até Havaí e veio progredindo pra cá e daí em 1908 fez duas frontes de Porto Esperança pra encontrar aqui onde que encontra aqui numa estação chamada Ligação E daí que foi dando a progressividade em Campo Grande que era com uma alfazenda e transformou na cidade que a Maria Fumaça foi responsável de transportar dele material como no posto de Santos, aqui do lado de Porto Esperança que tinha de navio tudo pra dar desenvolvimento nessa cidade que hoje é uma capital imensa O que o senhor acha desse monumento? Muito importante e interessante que a gente não acreditaria que ia acontecer mas parabéns pra quem provocou e fez acontecer que isso aí é a lembrança de princípio de índice da Estrada de Ferro aqui nessa região